SEAT, Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior. Há mais de 20 anos prestando serviços de orientação aos nipo-brasileiros, filhos e netos japoneses, bem como seus respectivos conges que desejam ir ao Japão para trabalhar. É a única entidade com reconhecimento oficial do governo japonês, quanto do governo brasileiro para a prestação destes serviços. Por intermédio de consultores, fornecemos diversas orientações sobre o Japão, ofertas de empregos da agência pública, leis e normas trabalhistas, várias modalidades de seguro social, cultura japonesa e seus costumes, palestras e cursos. Nossas consultas podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou através de e-mail. As palestras abordam temas diversos para ajudar você. Conteúdos motivacionais, de empreendedorismo, readaptação no Brasil, ministradas por coachings, psicólogos, professores e profissionais da área do 5S. Também disponibilizamos aulas de cuidador de idoso, com orientações e técnicas práticas do cuidado. Oferecemos aulas de japonês para atender as necessidades do público de cacegue. O aluno poderá aprender a escrita básica e gramática, contando também com aulas de candis. Para atender cidades com grande concentração de nipos brasileiros, realizamos o SEAT Itinerante, levando nossos serviços e expandindo informações importantes e necessárias para o público. Todos nossos serviços são totalmente gratuitos. Venha nos conhecer. Estamos localizados no bairro da Liberdade, em São Paulo. Você também pode nos acompanhar através das redes sociais. SEAT, o centro de informação e apoio ao trabalhador no exterior.